Música Sabe que eu estou num lugar onde eu vim há muitos anos atrás? Me encantei! É o condomínio Royal Garden Nós vamos mostrar pra vocês um lugar lindo de se morar Um lugar gostoso pra viver E também pra compartilhar, porque é uma vizinhança bacana Uma vizinhança gostosa E esse lugar é especial, né Cláudia? Que coisa gostosa! Fabíola, estou impressionada com o Royal Garden Eu acho que há três anos nós estivemos aqui E retornando Esse condomínio, gente, é uma maravilha É uma paz, é um lugar assim Maravilhoso, divino Parece que você está assim Num recanto do... Num paraíso, né? É verdade É muita paz É um condomínio completo Você vê, tem uma área de lazer completa Quadra poliesportiva, piscina, salão de festa maravilhoso São 114 mil metros quadrados Sendo 24 mil metros quadrados de área comum Nossa, pensa você viver num lugar assim Tem terrenos de 400 metros até 900 metros Tem muitos terrenos ainda, Cláudia? Tem alguns ainda para vender Um número razoável Estou encantada com as casas Eu estou encantada com o silêncio Estou encantada com a beleza, com a conservação Assim, o astral gostoso Está demais Olha, quem está procurando um terreno para morar num condomínio fechado Com segurança, todo murado Que quer algo diferente, algo tranquilo Onde seus filhos, a sua família Tenham paz, tenham segurança Eu indico o Royal Guard Venha conhecer o Royal Guard Que você vai se apaixonar Eu estou apaixonada Pois é, não, vai mesmo, gente Porque além de ter essa natureza em volta Eu acho que você morando num condomínio Você vai fazendo novas amizades Você vai interagindo com outras pessoas Imagina, as tuas crianças podem jogar um futebol Os adolescentes podem usar a área comum Porque tem uma churrasqueira aqui maravilhosa Tem quiosque, tem piscina Tem tudo, né? Exatamente, e a conservação é do condomínio E para quem mora num condomínio Eu moro, é uma tranquilidade Porque a conservação de uma casa por si só Já tira muito do tempo, né? Da gente que trabalha Então morar num condomínio, além da segurança Que eu acho, assim, fundamental nos dias de hoje, né? A gente vê que são casas com um padrão muito bacana, né? Você vê que são casas, assim, bem modernas Casas lindíssimas Belíssimas Uma arquitetura fantástica Arejadas Não precisa de muros, de cerca O condomínio já é todo murado E assim, em 15 minutos você está em Joinville Pois é, nós estamos aqui em Piraberaba, né? Em 15 minutos você está no centro de Joinville E nós estamos aqui já uns 20 minutos Não se escuta barulho algum Só de passarinhos Só de passarinhos Uma brisa deliciosa Uma vegetação maravilhosa Um astral sem igual Nós somos procurados por investidores Inclusive que adquiriram recentemente imóvel, terreno aqui Para fazer sua casa de final de semana Não só para morar Um investidor para investir Para construir, depois revender Ou então para ter sua morada de final de semana É muito lindo aqui É realmente um lugar especial É verdade Claudine, e a imobiliária Zatar comercializa todos esses terrenos? Como é que funciona a nível de condomínio? Tem toda a parte dos condôminos Tem a responsabilidade, o rateio E os terrenos que não estão vendidos ainda É a imobiliária que também assume como condomínio as cotas E hoje você pode comprar o seu terreno à vista Ou até parcelado em longo prazo Direto com a empresa Que isso é uma facilidade Você não precisa de financiamento bancário Você vai na imobiliária Zatar Vai com o seu cadastro normal E financia, faz um contrato A longo, pequeno ou médio prazo Você escolhe de acordo com a sua programação financeira E você adquire um terreno Um lugar especial E quando der pra construir Constrói, não é? E como investimento Nota 10, nota 1000 Vale a pena conferir É verdade Nós estamos aqui no condomínio Royal Garden Que fica em Piraberaba Esse sol gostoso Hoje está um dia tão lindo São sol maravilhoso E a brisa Cercado de mata Cercado de verde Esse contato com a natureza Nos faz sentir ainda mais perto, né? De Deus Mais perto De você mesmo Porque quando você mora num lugar tranquilo Num lugar gostoso como esse Você até fica mais em casa, né? Você acaba curtindo mais aquilo que realmente a natureza te traz Exatamente E você tem espaço aqui Se você tiver filhos Tem uma quadra poliesportiva Tem espaço pelas andares de skate De patins De bicicleta Tem piscina Infantil Adulto Você tem tudo que você precisa Num ambiente só Você não precisa sair Um final de semana Pra ter um final de semana especial Morando no Royal Garden Condomínio Royal Garden Imobiliária Zata Venha conhecer Venha conferir E venha se deliciar Com essa natureza toda Que está à nossa disposição E venha se deliciar 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 E venha se deliciar